Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Hoje é o penúltimo dia de votações aqui na Assembleia Legislativa, nesse ano de 2021. Um dia bastante agitado já pela manhã com várias reuniões extraordinárias das comissões e também uma reunião conjunta, reunindo Comissão de Constituição e Justiça, Agricultura e Turismo e Meio Ambiente. E é sobre isso que a gente conversa agora com o meu colega jornalista Marcelo Espinosa. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Essa reunião aconteceu agora pela manhã e o assunto principal foi a revisão, o projeto que faz a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Isso, Deluana, é um projeto que é fruto de um trabalho da comissão mista que foi realizada pela Assembleia, instalada há cerca de 150 dias para tratar desse assunto que é a revisão do Código Estadual Catarinense. Foram apresentadas em audiências, em reuniões, em eventos realizados pela comissão mista, 835 sugestões de alteração no código. Dessas, algumas foram aproveitadas e incorporadas ao texto do projeto, que foi aprovado hoje, de forma conjunta, pelas três comissões, por unanimidade na Comissão de Turismo e Meio Ambiente e com abstenções na CCJ e na Comissão de Agricultura e Política Rural. A expectativa é que esse projeto, ele já está pronto para ser votado e pode ser votado hoje à tarde, na sessão que começa daqui a pouquinho, às duas da tarde, não tem nem discursos, hoje é direto à ordem do dia, ou na sessão de amanhã, que começa a partir das 10 horas da manhã. A gente viu que durante o processo de confecção desse projeto de lei da revisão do Código Ambiental, né Marcelo, teve muitas discussões, muitas propostas chegaram, a comissão trabalhou durante 150 dias, fez várias audiências públicas em todas as regiões do Estado, é um projeto considerado importante até pelo governo, né? Sim, no site da Agência L, a gente encontra uma matéria com as principais alterações, são várias na realidade, né? Algumas a gente pode citar aqui, uma delas é a consolidação do licenciamento por autodeclaração, ou seja, naquela em que o responsável pelo empreendimento assume a responsabilidade pela sua realização, aliás, pelo cumprimento das normas ambientais. Mas há várias outras mudanças, entre elas, por exemplo, trata da questão da competência dos municípios na questão do licenciamento ambiental, tem também aspectos relativos à instalação e implantação de jarias, são juntas de recursos administrativos voltadas a questões relacionadas ao meio ambiente, para tentar agilizar o trâmite de processos que envolvam o Estado, no caso, o poder público relacionado com o meio ambiente, e a pessoa que eventualmente for denunciada ou, enfim, estiver respondendo a algum processo. Há também uma estratégia no sentido de buscar a presunção da inocência em casos onde haja denúncias e não se seja comprovada, não haja provas cabais de crime ambiental, e várias outras alterações com o intuito de Luana, segundo os membros da Comissão Mista, de tornar mais ágil a legislação, aliás, permitir que haja mais agilidade com essa legislação, e também adaptar as várias mudanças que foram registradas, não só no Código Nacional Florestal, que foi aprovado em 2012, mas também em outras normas que foram surgindo desde quando o atual Código Catarinense, que é de 2009, foi aprovado. Então já se passaram quase 12 anos, mais de 12 anos, algumas coisas mudaram, e essas mudanças, segundo a Comissão Mista, estarão presentes nesse projeto de lei que deve ser voltado ou hoje ou amanhã. Além dessa reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Turismo, a gente também teve outras reuniões extraordinárias na manhã de hoje, incluindo a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, e até agora, se eu não me engano, está acontecendo nesse momento a reunião extraordinária da Comissão de Educação. É uma força-tarefa dos deputados, né, Marcelo? É porque os projetos precisam estar prontos para serem votados agora à tarde ou amanhã, né? A gente não sabe ainda... Já temos alguns projetos na ordem do dia da sessão de hoje, mas nós temos ainda a previsão da sessão de amanhã, mas para hoje a gente imagina que alguns desses projetos que estão sendo aprovados nas comissões, nessas reuniões que você citou, e comissões que ainda vão ser realizadas depois do Conecta, a gente ainda tem reunião de comissão, que eles já estejam prontos para ser votados. Se vão entrar hoje ou amanhã, isso aí depende do acordo de líderes, depende de uma situação de momento. Mas, por exemplo, a Comissão de Educação, que vai acontecer, se eu não me engano, já está acontecendo, acho, na sala das comissões. Ela tem três projetos que são bem interessantes para a votação. A gente está acompanhando imagens aí da Comissão de Educação. Um deles instituiu a Bolsa Atleta, outro Bolsa Estudante, e um outro projeto que entrou semana passada aqui na casa, dois projetos que eu falei e esse terceiro também do Executivo, que ele institui um programa para distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda das escolas públicas e estaduais. São esses três projetos que vão ser aprovados, aliás, vão ser votados agora, analisados na Comissão de Educação. Está acontecendo agora, a gente está acompanhando imagens ao vivo, a deputada Lucina Carminati falando, ela que é presidente da comissão. E a expectativa também é que esses projetos já estejam prontos para a votação, ou hoje, ou amanhã. Inclusive, né, Marcelo, você falou desse projeto que prevê a distribuição de absorventes para estudantes de escolas públicas. É um projeto que acabou sendo encaminhado pelo governo do Estado, apesar de ter outras iniciativas aqui propostas pelos deputados também nesse sentido, né? Isso, bem lembrado. A deputada Ada de Luca apresentou em 2019 um projeto de teor semelhante, com base, inclusive, em que já aconteceu em alguns municípios catarinenses, Sombrio, por exemplo, já adota essa política, e também iniciativa de outros estados. O que fez o Executivo foi meio que se antecipar e apresentar aí o seu projeto, até com base na repercussão de uma situação que aconteceu no governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, há alguns meses, vetou um projeto de igual teor, isso causou uma repercussão nacional, alguns estados se adiantaram, e Santa Catarina procurou também fazer o seu programa para distribuição de absorventes. Um investimento previsto anual de R$ 3,4 milhões na compra desses absorventes, que serão distribuídos para estudantes de baixa renda. E para os estudantes de baixa renda, também tem esse outro projeto que você citou, de uma bolsa de estudos mesmo, também é um projeto que está sendo aguardado, né? Por quem está precisando de uma ajuda financeira para continuar estudando, não? Até 60 mil bolsas, uma bolsa anual, que será paga na realidade em 11 meses, para estudantes da escola pública de ensino médio. É uma bolsa criada pelo Executivo, e aqui é bom destacar também, que teve um projeto de iniciativa parlamentar, a deputada Luciana Carminati, com esse mesmo objetivo de criar uma bolsa estudante, para manter os alunos, principalmente os de ensino médio, na escola. Por quê? Em função da pandemia, nós tivemos muito caso de evasão escolar. Estudantes que deixaram de estudar, às vezes para ajudar a família, em virtude das dificuldades econômicas, e o Estado quer, com esse projeto, incentivar a permanência desses estudantes nas escolas. Porém, os deputados colocaram algumas condicionantes no projeto, na forma de emendas. Uma delas é, por exemplo, um limite, três anos no máximo, e também não pode reprovar. O aluno que reprovar perde a bolsa, não terá direito a esse benefício. Então, ganha o benefício, mas tem que se esforçar nos estudos, tirando as notas boas, para garantir a continuidade. Contrapartidas. Todos esses projetos são abordados pela nossa equipe aqui de comunicação, e também pelo pessoal das nossas redes sociais. E é sobre as nossas redes sociais que eu converso agora com o nosso colega Rony Ramos, que já está aqui no plenário, para nos dizer quais são as informações principais que estão circulando aí nas nossas redes. Boa tarde, Rony. Oi, Delu, Marcelo. Antes de falar detalhes aí das redes, eu só quero dar um alerta aqui, que a gente está com uma cobertura bem legal no Twitter, de tudo que a Deluane e o Marcelo têm falado aqui no Conecta. A gente tem as equipes de reportagem aí, produzindo conteúdo na rádio, na TV, na agência, e à medida que as matérias vão entrando, a gente coloca lá no Twitter, que você pode acompanhar quase que em tempo real, assim, as questões das comissões e tudo que está sendo debatido aqui na Assembleia Legislativa. E no Conecta, a gente traz aí o deputado na rede, também a atuação dos deputados por Santa Catarina, especialmente nas suas bases de apoio político. Por exemplo, o deputado Volney Weber, que a gente destaca hoje, ele celebra lá no Instagram, o anúncio de uma instalação numa passarela, de uma passarela numa ponte no município do Morro da Fumaça, que atende aí algumas comunidades. Então, serão investimentos na ordem de um milhão de reais. É uma obra importante lá para o interior de Santa Catarina, então os deputados acabam trazendo nas redes sociais também toda essa movimentação. Se você quiser saber mais, é só acessar o arroba Volney Weber Oficial no Instagram. E nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente traz uma matéria da TVA, que descreve aí, destaca uma amostra fotográfica que está acontecendo aqui no Rau do Palácio Barriga Verde, vai até 10 de janeiro, que traz os olhares catarinenses. É uma amostra conduzida pela FECAM, que vai percorrer vários municípios de Santa Catarina. São retratos feitos por pessoas comuns de Luana, que pegam o seu celular, pegam uma câmera amadora, e a amostra está muito legal. Ela foi lançada quando do Congresso de Vereadores, aqui na casa, que reuniu gente de todo o Estado. O pessoal já pôde curtir. E agora ela vai para o interior do Estado a partir de janeiro. E eu convido aí a todos a acompanhar as redes sociais da Assembleia nesses dias de forte movimentação que teremos hoje e amanhã, que você vai poder conferir tudo. Eu volto com vocês, volto para a redação para acompanhar todo o trabalho dos repórteres da agência L. Isso mesmo, Rony. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta, falando sobre tudo o que está acontecendo agora aqui no Parlamento. E nós, Marcelo, continuamos falando então sobre essas reuniões extraordinárias que estão acontecendo ao longo de todo o dia de hoje, antes de começar a votação da ordem do dia às 14 horas. E uma outra reunião que vai acontecer, acontecendo provavelmente nesse momento, da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, que trata de um projeto que já, inclusive, esteve em discussão ontem, que institui o programa de habitação popular Nova Casa, criando um fundo de habitação aqui em Santa Catarina. É, o governo quer com esse projeto pegar o fundo atual, transformá-lo em um novo fundo, com recursos descentralizados. O que significa isso? Ele quer passar isso para os municípios. Como antigamente nós tínhamos a COAB, a COAB foi extinta, o fundo habitacional do Estado ficou meio perdido. Agora ele está sendo incorporado à Secretaria de Desenvolvimento Social para ser transformado, repassado para os municípios, que teriam que criar fundos municipais para poder gerir programas de habitação. Habitação popular para famílias de baixa renda. O Estado, depois que perdeu a COAB, ficou um pouco órfão nessa questão e agora pretende reimplantar isso com esse projeto. Marcelo, a gente sabe que daqui a pouquinho, às 14 horas, começa então a ordem do dia com a votação de uma série de projetos de lei. São vários projetos e alguns deles, o que a gente destacaria aí na tua visão? É difícil a gente quantificar os projetos que vem a plenário hoje, Deluana. A gente pode falar que vai ser uma sessão longa, porque a ordem do dia, que geralmente começa às 4 da tarde, que é o período da votação das matérias, vai ser antecipado para as 2 da tarde, ou seja, daqui a pouquinho. E nós temos, além daquele pacote de projetos do executivo relacionados a reajuste de servidores, são quase 15 projetos, nós temos outros projetos do executivo, como a gente citou aqui, Bolsa Escola, Bolsa Atleta, temos programas, um programa para a venda de imóveis do Estado, inclusive ontem esse projeto foi aprovado, retirando alguns imóveis lá do bairro Agronômico, aqui em Florianópolis, que sempre geram polêmica, esses projetos foram retirados. Nós temos projetos do Ministério Público, da Defensa, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, esses mais relacionados a questões de vencimentos, não só de seus servidores, mas também dos membros, no caso dos embargadores do Tribunal de Justiça, conselheiro do Tribunal de Contas, e os promotores e procuradores do Ministério Público. Tem projeto para criar comarca, para extinguir comarca, então, olha, a expectativa é que a gente tenha uma sessão longa, com certeza a mais longa do ano hoje. Marcelo, até te peço licença um pouquinho agora, porque a gente está com o deputado José Milton Schaefer, aqui com a gente, ele que é líder do governo, aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua participação, aqui no programa Conecta. A gente estava falando justamente agora, da votação, que vai ter daqui a pouco, da Ordem do Dia, onde temos, inclusive, vários projetos relacionados a reajustes do funcionalismo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a Assembleia vem cumprindo o papel dela, de órgão debatedor, e num trabalho bastante intenso, mas sem perder o foco no debate, no ouvir os segmentos, muitos projetos já chegaram aqui também amadurecidos, e hoje a gente tem uma grande maratona, aqui na sessão à tarde, um horário estendido, como tem sido já nos últimos dez dias, o que tem permitido, aumentar a produção e a produtividade da própria Assembleia Legislativa. São projetos importantes, que repõem perdas salariais do funcionalismo, numa construção entre a Assembleia e o governo do Estado, nenhum funcionário ficará sem reajuste em Santa Catarina. E por isso que tem tantos projetos, porque também são muitos segmentos que estão sendo contemplados, e também projetos estruturantes, como a mini reforma governamental, que retira e cria novas estruturas, adequando a máquina pública para a necessidade do governo, que vem se modernizando ao longo da gestão. Então, são debates muito interessantes, que tiveram nas comissões, que agora vêm para o plenário, mas que são uma maneira também de repor as perdas que o funcionalismo público teve nos últimos dois anos. A inflação chegou sem reajuste, então a Assembleia busca fazer o seu papel, o governo do Estado também. Então, creio que será uma sessão muito interessante, mas muito produtiva, que é isso que a gente espera de um órgão igual à Assembleia. O senhor se referiu, falamos agora dos projetos referentes a reajustes para o funcionalismo, também outros projetos como o da mini reforma, mas também a outras iniciativas de cunho social, Bolsa Escola, Bolsa Atleta, a questão da distribuição dos absorventes íntimos. Esses projetos devem ser votados hoje à tarde, já no Acordo de Líderes foi definido isso? Exatamente, fazem parte do Acordo de Líderes, nós agora não aceitamos nenhum outro projeto que não esteja dentro do Acordo de Líderes, até respeitando para que os deputados possam ter conhecimento, e são projetos importantes. O Bolsa Atleta que vai motivar, incentivar, ampliar a aplicação disso, levar a nossa juventude para o esporte. E outro projeto que me deixa muito estimulado é o Bolsa Estudante. Ele vai evitar a evasão do estudante de segundo grau, o governo vai liberar um recurso para que aquele estudante fique na escola e saia dali com uma profissão, e que, obviamente, a educação vai cumprir o seu papel, que é de impactar, de melhorar a vida das pessoas, criar oportunidades. É um projeto muito interessante, o Bolsa Estudante já tramitou nas comissões, e hoje à tarde deve ser aprovado pelo plenário, dando condições para que, no próximo ano, a Secretaria de Estado da Educação possa implantar em cada município de Santa Catarina. O estudante terá acesso a R$ 6.250,00 por ano, em parcelas mensais, desde que ele também cumpra o seu papel dentro da escola, de estudar, de não repetir de ano, cumprir uma determinada frequência. Mas é muito interessante, porque o ensino médio tem um índice de evasão escolar muito grande. E o governador Moisés, ao tomar essa iniciativa, observando esses índices, encontrou, creio eu, o caminho certo para estimular, mais do que isso, criar condições para que o jovem de famílias carentes de Santa Catarina, aliás, comprovadamente carentes, possam permanecer na escola e tendo esse recurso para poder ter a sua manutenção garantida. Deputado, no começo do nosso programa, hoje a gente estava falando do projeto que foi aprovado para fazer a revisão do Código Ambiental aqui de Santa Catarina. Qual é a sua avaliação do projeto que acabou sendo aprovado? Olha, o projeto foi debatido aí em mais de várias audiências por todo o Estado, de Chapecó a Criciúma, ouvindo lideranças. E é um projeto que passou por uma atualização. É uma lei já de Santa Catarina, que já existe há alguns anos, merecia ser atualizada por mudanças, né, no contexto, na legislação, mudanças também no conhecimento científico. Então, ele atualiza, ele torna o Código menos burocrático, passa responsabilidade também para os empreendedores, que terão responsabilidade, mas também terão facilidades. Ele tem um foco na preservação ambiental, mas desburocratiza muitas ações, como a licença ambiental por adesão, em que a pessoa, ela assume a responsabilidade de implantar o seu projeto, respeitando as leis, e isso, ela não precisa guardar o licenciamento do órgão. Só que depois ela será fiscalizada dentro daqueles princípios. Isso é um avanço em termos de legislação brasileira e Santa Catarina, através desse novo Código, sai na frente. Ok, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta. Nós conversamos, então, com o deputado José Milton Schaefer, que é líder do governo da Assembleia Legislativa aqui no Parlamento. Marcelo, agora a gente continua aqui falando um pouco sobre a programação, reforçando, então, que às 14h, às 1h50, 2h da tarde, nós temos a ordem do dia. Já começa a votação dos projetos. Isso, com a votação dos projetos, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TVA, o Marcelo, com as nossas equipes acompanhando tudo. Também temos transmissões ao vivo na TV aberta aqui na Grande Florianópolis e na região de Blumenau também. E nós temos a expectativa de Luana, como o deputado disse, de uma sessão bem produtiva, mas também bastante demorada, até porque muitos dos projetos que vão ser votados ontem tiveram emendas que foram apresentadas nas comissões rejeitadas. E pelo regimento interno, o deputado pode representar as emendas na forma de destaque em plenário. Como nós temos muitos projetos relacionados ao funcionalismo público, nós temos algumas categorias que estão reivindicando a inclusão delas nesses projetos, como é o caso, por exemplo, da Fundação Catarinense de Educação Especial, a FESPORT, a Fundação Catarinense de Cultura, é muito provável que nós tenhamos hoje a apresentação de emendas, de destaques nesse sentido. Claro, aí vai para a votação, vai ganhar quem tiver mais voto. Mas devemos ter muito debate, muita discussão. Existe aí um posicionamento de alguns deputados preocupados com os reajustes, alguns reajustes que estão sendo concedidos, que isso pode impactar muito no cofre do Estado, pode comprometer no futuro as finanças. Temos projetos de previdência, aquele benefício complementar para incentivar a migração para a previdência complementar, para o SCPREV também vai ser votado. Enfim, é difícil até a gente guardar na memória todos os projetos. Mas a gente vai estar acompanhando isso pelas redes sociais, pela TVA, na agência, na rádio. Lá vamos ter as informações sobre o que vai ser votado e aprovado hoje à tarde. Inclusive, antes da votação, da ordem do dia, a expectativa ainda que tenha uma extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Economia, tudo com transmissão ao vivo aqui pelo canal da Assembleia Legislativa. Continuem agora com a nossa programação e uma boa tarde para todos. e uma boa tarde para todos.